O Curitiba se jogou contra o Operário em casa. O Curitiba, mesmo com alguns tropeços, tem ainda a segunda melhor campanha em casa. Pegou o Operário, que apesar de ser um confronto local, tem um dos piores rendimentos como visitante. É o momento ideal para conseguir realmente esses três pontos e embalar nessa reta final? Quanto vai ser importante conseguir uma vitória nesse momento? Boa tarde. Então, os jogos em casa, a gente sempre teve uma atmosfera diferente. Acho que quando teve menos torcedores, foram 15 mil, se eu não me engano. E é um recado também que eu queria dar para o torcedor. O clube novamente fez uma promoção para trazer o torcedor. E a gente pede para eles que venham nos apoiar, nos incentivar, que é importante para a gente. Ainda mais nessa reta final, que agora começa a funilar. Os times que querem sair do G4 começam a se atirar um pouco mais. Os times que querem entrar no G4 também. Então, começa a funilar o campeonato. E a gente sabe que uma vitória é importante na quinta-feira e a gente vai lutar bastante. Alain, chegou no momento da competição que não tem muita história para contar, né? Tem aí já mais ou menos a pontuação para subir. E o Curitiba precisa de nove jogos que ainda restam, conquistar pelo menos cinco vitórias. É mais ou menos isso que o elenco está pensando? Então, a gente não vem pensando aquela meta de pontos ou tantos jogos que faltam para vencer. A gente vem pensando jogo a jogo. Cada jogo vai ser uma final agora. Porque, como eu disse anteriormente, a reta final começa a funilar muito. Os times, alguns que não podem mais cair e podem entrar no G4, podem se atirar o time no final do jogo lá para cima. Então, o jogo fica muito, fica diferente. Então, a gente tem que entrar focado e pensar sempre no próximo jogo. Jogo a jogo, a gente vai somando os pontos e lá na frente, se Deus quiser, a gente conseguir o acesso. Alano, de um coxa branca, como é que está sendo para você essa temporada no Curitiba? Como é que é para você estar em campo, tanto como torcedor, quanto como jogador? Em jogos importantes como esse, uma expectativa do time voltar para a primeira divisão? Como é que é? É importante. Como eu disse, eu nasci na cidade. Então, eu sei da importância do clube no estado, no Brasil todo, toda a história. A gente fica feliz de poder ajudar dentro de campo. Só que também a gente não pode ter a ansiedade que tem do lado de fora como torcedor. Dentro de campo é a gente que toma as decisões. A gente tem que saber tomar as decisões certas. Nem sempre a gente consegue acertar, mas a gente treina para isso, a gente trabalha para isso. E agora na reta final, eu acho que a gente tem que controlar a ansiedade. Com certeza a ansiedade não pode nos atrapalhar nesse momento. Porque a reta final, para mim, é a mais importante, é o que vai decidir. E é onde a gente pode buscar nosso acesso, o tão sonhado acesso que a gente vem trabalhando desde o começo do ano. Alano, nos últimos jogos, sempre ou o Rafinha ou o Robson estavam suspensos. Daí, foi todo mundo sendo adiantado ali na formação. Você jogou como um meia mais avançado. Você acha que pode voltar a jogar como segundo volante? O que mudaria para você nesse sentido, nessa partida contra o Operário? Você acredita que vai ser essa a escolha do Jorginho? E aproveitando, uma pergunta aqui na live do Alexandro Bianchini. Pergunta se você quer ficar no poxa para o ano que vem. Então, independente da função que a gente faz ali dentro de campo, eu sempre disse que vou me dedicar ao máximo. Onde eu puder ajudar o Curitiba no acesso, ajudar o grupo. Onde precisar, eu sempre vou estar fazendo. Como no jogo do Vila, eu dei uma recuada. No jogo anterior, eu uma adiantada. Já joguei de segundo volante também. Então, eu já conversei com o Jorginho. Onde ele precisar de mim, eu vou dar o meu máximo. Sei dos jogos onde ele sabe. Eu também sei dos jogos onde eu rendi mais. E essa questão de ficar ou não no Curitiba, eu não penso nisso no momento, porque a gente só pensa no acesso. A gente está pensando jogo a jogo, é só quinta-feira no Operário. A gente quer muito vencer, porque a gente está próximo disso. E, querendo ou não, a gente depende só da gente. Então, a gente está bem focado nisso. Alano, não é um clássico, né? A gente não considera um clássico. Mas como que é a preparação para vocês nesse jogo? Porque, na verdade, tem uma rivalidade local. E queria que você me falasse também o quão importante é uma vitória nessa rodada. Que a gente vê que tem outros confrontos diretos também. Como o atleta de Goianiense e América Mineira. Dizem que não é um clássico, mas para nós aqui sempre é estadual. A gente sabe que mexe. Quando a gente foi jogar lá, foi um jogo muito difícil. A equipe do Operário é uma equipe muito competitiva. Tem muita qualidade. Então, a gente espera fazer um bom jogo na quinta-feira aqui contra eles. Igualar essa competitividade deles. Que eles competem bastante mesmo no jogo de lá. A gente sofreu um pouco com isso. Até no primeiro tempo ali, o time deles marcava muito forte. E aquela coisa. Essa rodada a gente sabe dos confrontos que tem. E tem bastante confronto direto. E a gente sabe que somando três pontos pode mudar alguma coisa aí na tabela. Aluna, você disse que não pensa ali de projeção muito. Porque é tudo jogo a jogo. A gente já sabe desse discurso, né? Mas vocês ficam olhando ali a tabela? Poxa, igual a Aluna falou, nessa rodada, fulano joga com ciclano. O coxa hoje tem tantas chances para subir. Você fica olhando a tabela nesse sentido dos confrontos? Quem está atrás ali do coxa e as próprias chances para subir ou não? Eu, particularmente, eu não gosto de ficar vendo matemática. Não gosto de ficar vendo muitos números. Eu sei da importância do jogo. Que é muito importante para nós. Os três pontos nessa rodada. A gente sabe que tem um jogo a menos também. Que esse jogo a menos pode mudar bastante coisa. E, cara, a gente tem que pensar o jogo a jogo. Porque se a gente ficar somando, pensando lá na frente, na frente, não vai mudar. O jogo lá da frente não aconteceu ainda. Então, não tem muito o que pensar. A gente tem que pensar no próximo jogo. Focar o que a gente errou. O que a gente acertou fazer de novo nesse jogo. Então, é essa coisa de jogo a jogo. Quinta-feira é mais uma final para nós. E a gente vai lutar dentro de campo sempre. Juan, chegou no momento da Série B que acho que, como sempre é falado, e vocês acreditam que falem internamente, que é proibido errar. Você acha que os erros que aconteceram com o Vitor Carvalho na última rodada, como é que o grupo recebeu também? Deu essa força para ele? Como é que vocês receberam ele mesmo? Mas, a partir de agora, realmente não pode mais errar se o seu coletivo quiser o acesso para a primeira divisão? A questão do Vitor, a gente conversou internamente. Todo mundo apoiou ele, como sempre. Ele é um grande profissional. Trabalha sempre, todos os dias. É um dos caras que mais treina no nosso grupo. E, claro, que erros acontecem. Não acontece com ele, acontece com qualquer um dentro do jogo. O jogo não é só de acerto. Se fosse só de acerto, não teria graça. A gente sabe que foi um erro consecutivo dele, mas ele tem a cabeça boa, todo mundo apoiou. E, ontem, ele já estava trabalhando de novo. E, agora, a questão de errar. Os erros podem acontecer, porque isso é do futebol, mas a gente trabalha para que não aconteça. A gente está focado no jogo, sabe da importância, como eu disse. Então, a gente vai para o jogo focado naquilo que a gente tem que fazer, sabendo que os três pontos vão ser muito importantes. A equipe deles também vai gerar dificuldade, porque é uma grande equipe, mas a gente vai lutar sempre. Ô, Alano, pelo menos o meu bode de ver, se pegar alguns jogos passados do Curitiba, o Curitiba jogava muito bem, criava, mas não fazia o gol, não estava vencendo as partidas. Principalmente depois daquela série de dez jogos, invicto que teve. Jogava bem, mas não vencia. Agora, o time não está jogando bem, mas está vencendo todos os jogos. Ou, pelo menos, a maior parte deles até agora, né? Mesmo não jogando bem. Chegou o momento da competição que o jogar bem já não importa muito, o que importa é o resultado positivo no final do jogo, né? É, eu acho que o futebol brasileiro, o resultado sempre vale. A gente sabe que desempenho nunca... Tanto que a gente sabe quanto que muda de treinador aqui no Brasil, né? Às vezes o desempenho é bom, mas não tem resultado e o treinador cai. Às vezes você não tem desempenho bom, mas tem resultado e o treinador fica. Então, é muito questão do jogo. As oportunidades que a gente teve nos últimos jogos, a gente conseguiu ser efetivo. E antes a gente não estava conseguindo ser efetivo. E isso é em relação a nós jogadores. A gente chegava na frente do gol, criava uma jogada, o último lance, e a gente errava. Então, a gente vem trabalhando com o Jorginho isso. A gente sabe que o resultado é importante. Um desempenho também. A gente tem que buscar o equilíbrio no primeiro e no segundo tempo. E a gente vai buscar isso contra o operário agora dentro de casa. Alano, como é que você acha que está o torcedor do Curitiba? Ansioso. Nervoso. Também. Porque eu tenho lido, assim, algumas repercussões dos últimos jogos do Curitiba, até dentro dessa questão que o Osmar falou, de... Está jogando mal, mas está ganhando. Com o Curitiba vai ser assim até o final, haja coração, mas se subir está bom, não tem problema. É, esses últimos jogos aí foram sofridos. Tanto quando a gente venceu, como a gente empatou agora contra o Villan lá. Eu até brinquei com o meu pai, que exame do coração, ele não precisa fazer esse ano, né? Porque vem sendo um pouco sofrido. E se for sofrido e ganhando, está bom, né? A gente fica feliz. Mas, como eu disse, o final, a reta final do campeonato é assim, a série B já é difícil. E agora na reta final ela fica mais difícil ainda. É time querendo sair do Z4, time querendo entrar no G4. E ali a gente sabe que do terceiro ao oitavo, nono, ainda tem chance de entrar no G4. Então é aquela coisa, o time quer entrar no G4, às vezes se atira, coloca quatro, cinco atacantes, tem que ter inteligência dentro de campo, tática. O time vai sofrer dentro de campo, porque você tem que estar esperando o contra-ataque, porque é difícil de marcar quando coloca quatro atacantes, o outro time desorganiza. Então a gente tem que estar focado a cada jogo. A gente sabe essa questão, mas a gente está focado com isso. E o Jorginho vai saber o que fazer quando tiver essa questão do time vir para cima. E a gente vai trabalhar dentro de campo também. Falando, o Rodrigão não marca gols há dez jogos, em oito titulares, em dois ele entrou durante o segundo tempo. Nesse período teve um jogo só, que ele ficou suspenso contra o Londrina. Ele ainda é o artilheiro do time, 11 gols, mas não é mais o artilheiro do campeonato, até porque ele não foi titular em alguns jogos. A tarja de capitão agora está com muralha. O que você imagina, assim, que foi o time que não municiou, mas ele como municiava antes? Ou ele caiu mesmo de rendimento? Como é que está ele aí no dia a dia? Trabalhar ele sempre trabalhou, como sempre. A gente sabe que um artilheiro do campeonato, os outros times vão se preocupar mais também. Tanto que tem alguns gols aqui que a gente fez, que ele participa e participa diretamente. Teve o gol do Robson de cabeça aqui em casa contra o Criciúma, que ele foi para cabecear no primeiro pau e dois jogadores foram com ele. E o Robson estava sozinho no segundo. Agora, no meu gol do São Bento, ele fez a parede e o pivô para o Rafinha. Então, querendo ou não, ele não fazendo o gol, ele nos ajuda diretamente lá na frente. A gente sabe da importância que ele tem para nós, do pivô dele. Ele segura a bola lá na frente, porque ele é um jogador que tem a parede muito boa. Então, a questão do gol ou não, uma hora vai sair, porque ele tem esse faro, mas ele vem nos ajudando sempre. O Jorginho, logo depois da derrota para o Paraná no Clássico, ele disse que jogador tem que sentir. Jogador tem que, se perde, tem que doer. Um jogo duro que não joga bem, tem que reconhecer. Perguntei como é que você acha que o torcedor do Curitiba está? Você falou ansioso. Como é que está o jogador do Curitiba? A gente vem segurando essa ansiedade. A gente teve até uma conversa interna falando sobre isso, que na reta final tem que segurar essa ansiedade, que a gente sabe que é difícil. A emoção do torcedor do lado de fora é difícil de segurar, porque a gente sabe o que está acontecendo no campeonato, a oportunidade que a gente tem do acesso. Mas a gente vem se controlando essa ansiedade, trabalhando do dia a dia, conversando com o Jorginho, com quem está do lado de fora, cuidando, porque também a gente teve, vai ter oito jogos praticamente seguidos aí. Então, a gente tem que controlar as emoções, né? Resumindo, a gente tem que controlar as emoções, porque dentro do campo é a gente que toma as decisões e tem que ser, a gente tenta tomar as melhores. Nem sempre a gente consegue, mas com certeza a gente trabalha para isso.